Esse é o canal do Dantão Music, aqui é só lançamento Os criminosos soltam fotos pra alertar os cobertos sobre a chegada dos agentes Bandidos estão atingando na direção dos policiais, cuidado hein Sai da frente, lá vem eles minha gente, agora o chuveiro é quente, eles tem toda razão Não fique aí se não quiser virar de fundo, ir pra cidade dos pés juntos dentro de um lindo caixão Um perdeu o querido pai, o outro perdeu o irmão, os dois querem um bandido pra levá-los à prisão Se os seus bandidos resistirem, atiraram de repente, desprestado quem quiser porque daí é chuveiro quente Os criminosos soltam fotos pra alertar os cobertos sobre a chegada dos agentes Sai da frente, lá vem eles minha gente, agora o chuveiro é quente, eles tem toda razão Não fique aí se não quiser virar de fundo, ir pra cidade dos pés juntos dentro de um lindo caixão Um perdeu o querido pai, o outro perdeu o irmão, os dois querem um bandido pra levá-los à prisão Se os seus bandidos resistirem, atiraram de repente, desprestado quem quiser porque daí é chuveiro quente